Fala galerinha insana, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Walter e esse é o nosso canalzinho E hoje rapazes estamos aqui com a livezinha de The Witcher 3, Wild Hunt Salve Goten, Goten malandrão, salve VM Machado e salve toda a galerinha do TikTok E você que está assistindo no Youtube, deixa o likezão, inscreva-se no canal e vai para o TikTok que as lives na integração todas no Tico e Teco E hoje rapaziada vamos jogar The Witcher 3, Wild Huntzera Eita I'm back Tá, ganhou uma carta única em Oreton E ganhou uma carta única do Adivinho Cara, eu acho que o Adivinho é o que está mais perto, né? Salve José Salve toda a galerinha que está entrando na livezinha, salve Diego Salve Bruno, salve Mob, salve Felipe Ok, rapaziada, vamos ver o que tem próximo a nós aqui, a carta do... Primeiro vamos ver no mapa que o Adivinho não está tão longe Salve Jaime Salve Jaime Salve Jaime, um abração para você, muito obrigado por seguir nos Jaime Fique com Deus, se puder deixar muito likezão, já agradeço do fundo do meu peito, menino Jaime Ó, aqui tem uma carta E aqui tem uma missão E aqui eu coloquei um marcador personalizado, porque ali o bagulho é louco De alguma maneira Ok, 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 eu estou aqui Ah, eu vou atrair essas cartas, velho Na moralzinha E aí, sargento Sargento aqui, eu afofei ele no braço ali, velho O cara quis aloprar comigo, nós mostramos para ele quem é Gerald de Rivia Mas que passe fudida Ha, ha, ha Vamos usar a Carpibel Salve André Eu te falo, eu te falo, onde está a grana Eu te falo, eu te falo, onde está a grana Eu te falo, eu te falo, eu te falo, onde está a grana Eu te falo, o cara pelo mar Isso, vai É a cabeça Mulher, vamos aqui Viagem rápida Salve Gabriel Rebouças Nosso parceiro Master aqui do canal Gabriel Rebouças Ó, vamos fazer viagenzinha rápida Salve Luan Gamezone Um abraço para você Luan Ó, vamos trocar ideia com o cara Dá para falar com a camponesa Quero mandar aqui, rapaziada Um abraço mais do que gigante Para o meu amigo Gabriel Rebouças Neves Salve, salve Gabriel Seja bem-vindo Sinta-se em casa E Gabriel, que você é nosso patrão Meu parceiro Tamo juntão, hein, Gabriel Agradeço demais a sua presença Salve Caô Alexandre O cara me chamando eu de nome branco Ele trocou o amuleto Por uma jarra de limita Que isso, que isso E fala aí, Gabriel Conta para nós, velho Como é que está o seu domingão Está um domingão suavão? Está um domingão poggers? O que você fez de tão bacana Nesse seu domingo, meu parceiro Gabriel? Opa, aqui tem coisa Por ordem do comandante do acampamento Do exército central Nilfgaardianos Os residentes de Kel, Colt e Oriton Deverão se apresentar à mansão Wastrell Para a realização dos serviços para o império Listas de residentes designados E dos seus dias de serviço Podem ser obtidos como magistrado Aquele que for empego fugindo Serão açoitados Serião, daqui a pouco vai ter que sair? Aí sim, qual que é os planos, Gabriel? Muita festa, muita loucuragem Aí sim, papassa comer alguma coisa Aí é da hora demais Vamos descer aqui Que aqui vai ter um cara Que os deuses te protejam Mas não é esse cara ainda É outro cara Deve ser aquele cara Marceneiro dos mares Com certeza, Gabriel É nóis, agradeço de coração Com certeza Com certeza Vamos jogar Gwent Estou sempre pronto Para uma partida Vou tentar ganhar todas Mas não vai Todas as cartas Cartas do baralho Eu tenho um soldado raso Vou remover E vou adicionar esse aqui Sigmundrisktras Começar o jogo É nóis Eu começo Eu começo Esse aqui parece da hora E quero mandar um abraço Também para a nossa amiga Magda Que está sempre com a gente Um abração para você Magda Seja muito bem-vinda Sinta-se em casa Boa noite Que Deus abençoe E Magda Valeu mesmo pela moral Tamo juntão Abração para você Menina Magda Ô Magda Fala aí Como é que foi Todo domingão Só alegria Só sucesso Abração para o Breno Santos Que entrou aqui com a gente Carlos Magno Carlos Magno Tinha um imperador Rapaziada Vou sair como Como é que está você Menino Breno Você está suavão mesmo Breno Tudo tranquilo Sossegadão Brenão Se puder seguir nós É mais do que bem-vindo A gente agradece De coração Na mesma Magda Serião Teve nada de muito especial Ôra Valeu Brenão Por seguir nós Tamo junto Brenão Abraço para você E obrigado Magda Por curtir a livezinha O que geralmente Vocês estão no chat E vocês fazem no domingo Qual Tem alguma programação Assim que ela é Específica do domingo Ou cada domingo Vocês fazem um bagulho Diferente Tipo Vão visitar algum parente Vão passear em algum lugar Tem algum ritual Assim Que vocês fazem no domingo Que todo domingo É a mesma coisa Cara Vou sair aqui Vou sair com um besta Já Seis Vou ver o que meu oponente Tem para nós Nove Tá O sol brilhando Acho que ainda temos chances Remove os efeitos De todas as cartas de clima Essa é boa Vou colocar aqui Define para uma De todas as cartas de cerco Cartas de cerco Tipo Aqui eu coloquei E a Magda E hoje almoçamos lá E jogamos baralho Adoro jogar baralho Cara Vou colocar aqui Junto Aqui O cara achou que estava a ganho O bagulho Caramba Por enquanto Eu não vou mexer Vou colocar aqui Adicionar mais um A todas as unidades Na fileira Exceto a si mesmo E o que ele vai idear Enquanto está 10x10 Sério Magda Magda comentou que o Free Fire está chato Mas ela ainda joga pela amizade Salve Daniel Salve rapaz Que eu não consegui identificar O que está escrito Pois é Magda E saber que tipo Sei lá Magda 2019 e 2020 Era o negócio mais insano Que tinha na internet E tal do Free Fire Cara Se eu arrumar Ele vai para 19 Então é melhor deixar Do jeito que está Vamos colocar esse aqui 14x16 E o Breno Santos Enviou um presentão Para nós Salve salve Brenão Que Deus dê em dobro Para você menino Breno Ô Magda Eu não sei se você Acompanhou Tipo o início Da Laude O início Da Los Grandes Que foi tipo O ápice do Free Fire Assim no Brasil Cara Eu adorava ver Vídeo dos caras Velho Estou muito insano Cara Eu vou ir com tudo Na primeira aqui Já Cara Que embaçado Qual que é a carta Do líder Pegue uma carta De nevoa Impenetrável De sebarar Ele joga Imediatamente Velho Não sei se a carta Do líder É boa Salve Cleiton Valeu pela moral Aí Cleitão E Breno Tamo juntão Obrigado mesmo Pelo presente Agradeço de coração Salve Matheus Santos Ganhei duas cartas 16 a 14 E agora Acho que eu viro 19 a 16 Minha vez Cara Vou pular a rodada Vamos ver O que meu oponente tem Porque ele não vai ter Muita carta também Cara O cara Estava com 9 Cartas Ok Venci a rodada Salve CB Primeira rodada É nossa Apareado Só que ele está Com 10 cartas E nós estamos Com 7 Ah Estou sem saber O que eu vou usar Vamos começar Com esse aqui A única forte Que nós tem O cara já começou Com uma carta Tá louca lá Obrigado Lucas Por curtir a live Um abração Para vocês Seja muito bem-vindo Sinta-se em casa Aqui Lucas Para trocar ideia Com a Magda Com o Brenão Comigo aqui Sobre games A vida E tudo mais E fala aí galerinha Qual que é As ideias de vocês Para a segundona Trabalhar Ir para a escola Estudar Qual que é Os planos de vocês Para amanhã Rapaziada Amanhã eu acho Que é o dia Mais corrido Do meu dia Do meu dia Não Na minha semana Salve Massacre Gamer Salve Valentina Sejam todos Muito bem-vindos Cara Eu não sei O que eu faço Dessa minha vida Bandida Cara Eu vou tentar Tudo agora Rapaziada O cara Só joga A carta Insana Eu literalmente Usei É Já fui Massacrado E vou impedir Ele de jogar Ali Mas vai ser Difícil Coloca um 3 Ali na espada Já virou para 14x12 Jogar essa última Pular rodada Não tem o que eu fazer Aqui Perdi essa Cara Como o cara Consegue ter Tantas cartas Venceu por falta de cartas Você perdeu Mas não precisa Fazer drama Por estas plantas Dizem que azar No jogo É sorte No amor Azar no jogo É sorte No amor Rapaziada Moro Não serve Não serve para nada Tá Eu tenho que ganhar O jogo Né Você de novo Tá Vamos tentar Eu tenho que ganhar Esse jogo do cara Partida de baralho Achei insano Jogar pôquer Pagulho do outro mundo Jogar um pôquer Nervoso Cara Eu vou ver Essa aqui É que meu baralho Falar Verdade Para vocês Ele é bem Limitado É Vai ter que ser Esse aqui Mesmo Tem nenhum Outro líder Só tenho Esse aqui De líder Heifoltest Tá Começamos Cada um Com 10 cartinhas Tá Selecionei Essa aqui Aí não Aí não Aí não Aí não Eu já vou desistir Do jogo Vou desistir Rapaziada Sabe por quê? Com as cartas Que eu escolho Eu tava com Um negócio Da hora ali Aí o próprio Jogo Me sacaneia No caso Comprovei que é verdade A puta Com quem eu moro Não serve pra nada Você de novo Vamos voltar aqui Rapaziada Vamos com fé Que agora vai Vamos jogar Estou sempre pronto Para uma partida There we go E tentar ganhar todas Mas não vai O Adenilson perguntou Que jogo é esse? Salve salve Adenilson Sinta-se em casa Um abração pra você Já vai curtindo A livezinha Menino Adenilson Adenilson Estou jogando Do The Witcher 3 Wild Hunt Salve Kaique Silvério Servio Serveno Estou jogando The Witcher 3 Wild Huntzera Obrigado por curtir A live Menina Adenilson O cara já jogou Um 10 ali Já jogou Um Leto lá Tá né 6 mais 4 6 mais 4 Dica extra é para deixar Para frente 12 a 10 Oh drogas 12 a 11 Esse aqui eu vou deixar Por enquanto Tá Vamos lá 16 a 12 17 a 16 Aí é sacanagem Né 18 a 17 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Desgraçado 16 a 14 16 a 14 O que que o outro aqui não é afetado Rapaz Que esquisito Esse aqui O cara O 10 lá Não é afetado Acabei de comprar Esse jogo Sério Adenilson Mais um Tchau E aí Ganhei a rodada, ganhei a rodada Ok Ele tem 6, eu tenho 5 Ok, já vou jogar o Dictra pro cara, pra ganhar duas cartinhas Ganhei duas cartas que talvez não sejam tão boas E agora vou jogar esse cara aqui Pra comprar mais duas cartas Se der para trocar, não dá para trocar de carta Pula a rodada Graças a você, minha coleção de jogos só aumenta Aí sim, tamo junto É nóis O cara jogou Por que que não diminui pra um aquele cara lá Tem que jogar essa aqui, ó Salve Sinfonia Seja muito bem-vindo a Sinfonia Cara, o cara tá com 16, velho É nóis É nóis É nóis É, dezoito, velho É, dezoito velho É, dezoito, velho É, dezoito, velho Agora eu vou usar a carta líder Que eu acho que vai me ajudar Na verdade me atrapalhou A carta líder atrapalhou a mim mesmo Vai ser burra assim 42 a 11 28 a 11 Cara realmente eu não tenho capacidade De vencer esse cara ainda Você perdeu Mas não precisa ser treinado Por estas pantas dizem que azar do jogo É sorte do amor No meu caso comprovei que é verdade A puta com quem eu moro não serve pra nada Cara eu não vou desistir até eu ganhar Peço perdão a vocês Companheiros que estão nos acompanhando Mas eu não vou pra frente Nessa live até vencer esse cara Eu preciso dessa carta Mas eu não vou desistir até eu ganhar Tempo claro, velho Então é o Johnny Freita Salve, salve Johnny Seja muito bem-vindo Sinta-se em casa, Johnny Se puder seguir a gente Agradeço do coração Seja mais do que bem-vindo, menino Johnny Já platinei esse jogo muito velho Ele é fantástico, The Witcher Eu tô numa missão aqui pra jogar Gwent, velho Jogar tipo Gwent bem Só que o meu baralho tá bem Bem meme ainda Eu vou ver essa aqui E vou adicionar essa aqui Salve Bruno Garcia Caralho Esses dois aqui Salve João Renato Um abração pra você, menino João Soldado raso redaniano Vou começar o jogo Tá Cara, o Trabu tem seis E as que tem seis Um de cada E o congelante Vou trocar Ó, eu dei Troquei por duas Igual, velho Aí, aí Tomei nos olhos Cara, o cara Já chegou com dois Devagar Vamos com um Vem com tudo, velho Empatamos, velho Empatamos Coloca potência ali Coloca uma arqueira poderosa Tamo perdendo por um Tá pensando o que, rapaz Tá pensando o que Ganhei Ganhei a primeira De dezesseis a treze Primeira rodada Já é nossa Cara, vou pular a rodada A terceira Cara, o cara jogou A carta com dez E essa carta Que ele joga Posso colocar aqui Ela não reduz O negócio do meu Jogador Aí, aí, aí Aí não ajuda, né, velho Tem que ir pra cima Com o que nós temos O cara me quebra Desse jeito É, tá onze a três E não tem o que eu fazer Ele conseguiu Comprar mais carta Perdi pro cara de novo Perdi pro cara de novo Tá, tá embaçado, né, rapaziada Não tamo tendo O negócio é ganhar Primeira rodada Última tentativa, então Topa uma partida de baralho? Por que não? Vamos lá Estou sempre pronto Para uma partida Tchau, tchau, tchau 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 Não, esse não é combate à distância É agora Tchau, tchau Tchau, tchau Ganhou cartas, ok Para agora, cara 19 a 1 19 a 5, vou ganhar cartas Olha a carta de sua pilha Descarta e joga imediatamente Joga imediatamente Ele tem duas cartas a mais Só que a carta Só que a carta é essa Só que a carta é essa que eu comprei É uma carta Vou pensar que esse cara aqui Olha, ele vai vir com tudo Vamos ver, por enquanto, a hora que esse cara começar, ele tem duas que valem 10, então 20 pontos ele já tem Sabia, sabia, sabia Sabia, sabia 21 a 20 a 20, é a primeira vez que estou lutando igual para igual com esse cara Ele já me amassou Vou usar a carta do líder Vou tirar pelo menos 20 12 é 21 Agora o cara coloca Aí é Ele tem 6 cartas ainda Por isso que é brabo jogar com o cara O cara coloca ali Já vai 28 a 23 Não tem o que eu fazer Não tem como eu ganhar esse cara Não tem como eu ganhar esse cara Você perdeu Mas não precisa fazer drama Por estas pantas Dizem que azar do jogo é sorte do amor No meu caso Comprovei que é verdade A puta com quem eu moro Não serve pra nada Ah É que tem algum cara Que vende alguma coisa Vamos tentar comprar Algumas cartas De alguém que tenha uma carta pra vender Aqui tem um comerciante Rapaziada Tem dinheiro pra gastar Pode ser Ó o cara Perguntando Se nós temos money Não me importaria Não me importaria em dar uma olhada No seu estoque Cara o cara não tem uma carta De Gwent De Gwent Adeus Tá Vamos Vem uma carta única do adivinho Dark Porque as vezes eu adivinho É mais fácil de vencer Do que o cara Ó o quadro de avisos Nossa Vem Adivinha longe Ok Vem aqui E ali já vai ter Alguma coisa No quadro de avisos Estou indo fazer Aparição Já era Aparição Tem uma ali dentro Já Tem uma ali dentro É a Aparícia Salve E M.O. Um abraço pra você M.O. Outro mundo falecido Daqui Tem destilado anão Esse Everluce Rapaziada É um dos vinhos Mais Assim Tipo O que eu posso falar Quando uma coisa É muito Valiosa É valiosa Né Um dos vinhos mais valiosos Dem Neden Assim Dez Segundo Existe Verso Os caras, né, super saqueados Tá, vamos voltar aqui pra Malcarpear Porque eu acho que Olhando aqui, é um dos Últimos locais que tem É Antes de chegar no Advin que tem A placa de viagem rápida O Advin deve ser mais embaçado Que aquele cara Porque ele é Se ele é Advin, ele vai saber o que eu tô pensando Tem como jogar contra o cara Que adivinha o que você vai fazer É tio Casa do Advin Aqui no inventário Comestíveis Tomar um Everluce nele Só que dei gente meio bebudinho Só que aumenta a vitalidade Os caras, os caras, os caras Já era Eita, caí aqui, velho Já era Não é o seu dia de sorte Eric, cadê o líder? Tem um líder ali dentro Cadê? Salve o loser Eita, caí aqui Eita Nossa, isso já era, velho. Apareci as cachorinhas. Apareci as cachorinhas. Apareci as cachorinhas. Apareci as cachorinhas. Ele é acampamento de bandidos Vamos nessa! Eu adivinho Vamos lá! Ali que é a casa do adivinho, velho! É tipo uma vilinha aqui, velho! Salve, salve, Gabriel! Gabriel voltou aqui pra trocar aquela ideia com nós! Olha que da hora esse negócio aqui, Gabriel! Temos uma vilinha de pessoas aqui, velho! Ela me disse que é por causa de uma carne estragada que ela comeu! Não sei, mas o povo diz que o homem dela sempre vai aonde andou tendo batalha! Espere, velho! Tá dando eco, velho! Alô? E agora, tá dando eco? Alô? Não é fácil! Nem um pouco! E agora, Gabriel? Quem vai proteger os pobres de assassinos? Quem, eu pergunto? Tá ainda? Ainda tá, mas o é eco do que, né, velho? Alô? Alô, alô, alô? E agora, Gabriel, melhorou ou ainda tá? Tá! Tá ainda, velho, cara! Não vou saber do que que é esse eco, velho! Quem vai proteger os pobres de assassinos? Quem, eu pergunto? Ué! Agora ficou mais louco ainda! A voz tá meio robotizada! Será que bugou meu microfone? Vê as configurações de microfone! Vê as configurações de microfone! E... E a caçada selvagem leve eles todos! Quem vai proteger os pobres de assassinos? Microfone Tau e NVIDIA! Tá com a falsa pressão de ruído aqui! Alô? Alô, alô, alô! Um, dois, som, um, dois, testando, um, dois! Alô, um, dois, som, testando, um, dois! Alô, alô! Alô, alô, alô! Alô, alô, alô! Alô, alô! Esquisitão, velho Cara, aqui no aplicativo tá normal Coloquei até a verificação de som pra ver Tá tipo Esquisito, cara Vou olhar pro TikTok pra ver como que tá Quem vai proteger os pobres de assassinos Quem, eu pergunto E a caçada selvagem leve eles todos Tá, vamos verificar agora, velho Alô, alô Alô, alô, um, dois Cara, agora tá dando ar porque eu tô ouvindo, né Um, dois, três Alô Fala Vinícius Como é que tá o áudio pra você, velho Tá ouvindo Esquisitão aí, tá dando eco Pra você, ouvindo dois áudios ao mesmo tempo Pô Esquisito, velho Que tá, tá suave Vida longa, Temer é livre E salve, Serjão, também Pô, então fechou, velho Tá suave, tá suave Se tá suave, tá de boa, velho Então vamos trocar ideia com adivinho Agora já localizamos O probleminha no áudio Salve dele que entrou ali com a gente na live também Obrigado mesmo, rapaziadinha Tá, vamos aqui E Vinícius Obrigadão por curtir a live Tamo juntão, meu parceiro Aqui já tem uma quest Secundária que nós vamos fazer Porque o fone é o contrário, velho Aí não dá não, né Aí não dá não, né Meus parceiros E fala aí, Vinícião Como é que tá teu domingão, velho Tá suave, tá tranquilo Sério, velho Muita febre Eu tô, eu tô ruimzão também de gripe Só que eu tô, tipo, no estágio Sabe quando você tá melhorando já Meu dinheiro tá acabando Eu tava muito ruim E agora eu, tipo, melhorei bastante Perto que eu tava Aqui é a casa do Adivinho Esse aqui que é o Adivinho Ó Cara, já me viu Ah, bom que você fique melhor ainda, Vinícius Se tiver algo para comer E fala aí, Vinícião Domingão foi suavão ou não? E o Gabriel Já saiu comer aquele negocinho Que você ia comer lá, Gabrielzão? Tem tido essas visões há muito? Desde que era pequeno A minha mãe me levou Na bruxa do vilarejo uma vez E eu caí no caldeirão dela Cheio de uma poção ágil Aham Sério Se for para falar a verdade Eu levei uma pedrada na nuca Quando eu era pequeno E comecei a ver coisas Cara, falar que eu tenho comida Aí sim, Gabrielzão E é da hora Que vale uma previsão Ah, está bem Vamos ouvir Vejo um lobo branco Ele olha enquanto uma grande víbora morde E devora um lírio prateado Ele quer saltar Quer lutar Mas a serpente é mais rápida O lírio deve morrer O lírio deve morrer Rapaz Já passei por isso E você provavelmente ouviu em alguma balada O meu terceiro olho está vendo menos a medida que envelheço Mas se trouxer raiz dracônica Uma planta rara Rara mesmo Mas ela costumava crescer em uma caverna ao sudeste Ele já está dando ideia para nós E o Vinicius comentou que ele está jogando Need for Speed de Play 2 Qual deles, velho? O que eu mais gostava, Vinicius Era aquele Mostro Wanted, velho Que você fugia da polícia Então o Gabriel falou aquele rolê de sempre Orra, Gabriel É da hora, né? É um bagulho que vocês têm que aproveitar, rapaziada Sair com os amigos Aproveitar, estudar bastante Que a vida é boa, rapaziada Esse mesmo, Vinicius? Esse é brabo demais Ah, vamos ver o que eu posso fazer Cara, fala que eu quero jogar Gwen Queria te perguntar Sim Eu jogo, Gwen E sim Podemos apostar a carta da minha coleção Ó O Vinicius comentou que está jogando com mod de Rio de Janeiro Da hora, velho Deve ser muito brabo Com o jogo em si é muito brabo, né, Vinicius? Aham Sai com o Dijkstra Cara, eu que saio Vou sair com essa mulher aqui já Da hora, velho, deve ser brabo mesmo, né E salve, Lucas Gabriel Os caras já foram pra seis, velho Dia nove Quero mandar um abraço pro Lucas Gabriel Martins Seja bem-vindo, Lucas Um abração pra você, meu parceiro Pelou, foi pra treze, velho Nossa, vinte e um Rapaz, esse kill, o que ele vai fazer? Oi, obrigado por curtir a live, Lucão É nóis Tá, vou colocar logo esse aqui Droga Deu certo Cara, eu não sei Ô Vinicião, um abraço pra você, velho Tamo juntão Obrigado por participar da nossa live Vizinha, meu parceiro Apareada Que loucura esse aqui Vizinha, o que ele vai fazer? Ah, o cara tem muita carta muito boa, velho Tem nem como Vinte e quatro o cara já tá, velho Ah, então se der empate A primeira que vale é a segunda rodada Os bons deuses acharam justo Que eu ganhasse Apareça para jogar outra partida Uma hora dessas Cara, eu vou ter que deixar Na moral Deixar o Gwent Simplesmente pra Pra final do jogo, velho Eu não tenho cartas Que batem de igual pra igual Com esses caras Você dominou uma arte Assim a fome passa longe O que será que é aquele negócio lá, velho O Lucas comentou Qual que é o objetivo desse jogo O que que acontece, Lucas? Eu Salve a cá Eu sou um bruxo E eu tenho uma filha E a minha filha Ela está perdida Precisando de ajuda Porque ela está sendo caçada Por uma força ancestral Chamada de caçada selvagem E o que que acontece, velho? Essa força ancestral Quer tomar os poderes da minha filha E aí o meu objetivo no jogo É encontrar a minha filha Antes da caçada selvagem E depois enfrentar a caçada selvagem Pra que eles não matem a minha filha É meio que esse o nosso objetivo Dá pra abrir Mas isso aqui, ó Mulher dormindo no chão aqui, velho Esse aqui é The Witcher 3, Vinícius Nunca ouviram falar, velho É um jogão, velho Recomendo demais Por que o nosso grupo Tinha que ser exilado? Está indo para o norte, mestre? Por que quer saber? Achei que podia ver Se aconteceu alguma coisa Com nossos homens Já faz tempo que partiram Sério, velho É muito da hora Você vai adorar, velho Ah, vou falar o que que ele precisa Do que você precisa? Uma caravana mercante Passou por aqui Não faz muito tempo É um dos melhores jogos do mundo, velho Para guiá-los até a ponte Deviam ter voltado ontem Certo Vou ficar de olhos abertos Meu irmão Tomil era o líder Fale com ele quando encontrá-los Homem esperto Não igual aos outros Fantasmas da rota de comércio Ok, já temos mais uma quest Cara, a gente vê que esse vilarejo É um vilarejo de refugiados Então não tem nenhuma taverna Não tem nada Vou até olhar aqui no mapa E vocês podem ver que ele fica Tipo No extremo sul do mapa mesmo Aqui Pera aqui Cara, depois vamos chegar Nesse quadro de avisos aqui, velho E aqui parece que é Os soldados dos caras lá, velho E nós temos que ir lá também Vou marcar E é pra lá que nós vamos E é longe, velho Pratos del bruxo Tô nível 11 Cara, bem Como que eu posso dizer Você já jogou os novos Assassin's Creed? Tipo Origins, Odyssey e Valhalla É no mesmo estilo desses, velho E o Vinícius perguntou se eu gosto de Warcraft Velho, você acredita que eu nunca joguei Warcraft? Conheço Warcraft pela... Velho Pela importância que Warcraft tem no mundo dos videogames, velho Mas eu nunca joguei Warcraft Rapaziada, vou só no banheirão ali Rapidinho, velho Dois minutinhos e eu tô de volta Beleza? Dois minutinhos e eu tô de volta Salve LucasGDN93 Tinha desligado o microfone, velho Lucas, obrigado por compartilhar a live mesmo E o LucasGabriel compartilhou a live também Obrigado mesmo, rapaziada Agradeço de coração vocês terem compartilhado a live De coração, coração mesmo, velho E daí o Vinícius falou que Warcraft é o jogo favorito dele, velho Porque eu só não joguei mais Warcraft, acho, na minha vida Porque eu nunca fui do PC, velho Eu nunca tive PC da hora Eu nunca tive acesso à internet E na época que Warcraft era, tipo, o Warcraft Aí meio que não me pegou, sabe? Mas eu sei a importância que Warcraft tem, velho Tipo, um dos bagulho mais insano que existe Tá carpeado O carpeado bugou aqui Paiato Que isso, carpeado? É, exatamente, eu acho que por isso que Warcraft é tão fantástico, né? Que era, tipo, um dos jogos que você jogava com a galera, né? E o Lucão comentou Pois é, então é diferente, velho Que ele é mais parecido, Lucas Gabriel Com os novos Assassin's Creed Na verdade é bem parecido mesmo O modelo de mapa com os novos Assassin's Creed Com os antigos já é um pouco diferente E daí o Lucas perguntou se é o The Witcher 3 Exatamente, velho Esse mesmo E o menino Geraldzão Menino Carpe Adelson Cara Black Flag Eu acho Que é um dos melhores jogos Nossa, velho Eles me derrubaram do cavalo, velho Pegar todas essas carnes deles agora também Que honra com os caras Véio Shadow of the Colossus é pra mim Um dos jogos mais fantásticos já feitos, velho É insanamente bom, velho Eu acho um dos melhores jogos da história, Lucas Carpeada é chatão, tem hora, né? Pois é Pois é E o mais fantástico que eu acho, Lucas Da questão do Shadow É porque a gente não sabe a lore completa Primeiro A gente não sabe por que o Under tava lá A gente não sabe o que exatamente é o Dorm Porque no fim a gente percebe que os Colossus não eram do mal E sim, a gente foi só um fantoche Do Dorm E ele realmente era uma entidade maligna E parece que os Colossus eram pedaços dele Então não eram do mal, né, velho Então o Lucas falou sobre o Assassin's Creed Black Flag Que pra mim é o ápice da franquia Eu acho que foi o melhor Assassin's Creed de todos os tempos E também o melhor jogo de piratas já feito Ele conseguiu atingir dois feitos ao mesmo tempo E ele só não ganhou, na minha opinião, Lucas, o jogo do ano Porque ele saiu no mesmo ano que o GTA V saiu Porque ele é simplesmente absurdo É um dos melhores jogos já feitos O Assassin's Creed 4, velho É fantástico Ele ficou o narizão muito trancado, cara Muito trancado Cara, vamos tentar entrar nessa fortaleza dos cara Será que dá pra entrar? Cara, ali é tipo um palácio, velho Que bagulho da hora É, exatamente, velho Existiam guerras de embarcações Era absurdo, velho Eu acho foda E ele traz uma das coisas que eu acho mais fantástico Do Assassin's Creed 4 E de todos eles na real É que eles conseguem Implementar pessoas que existiram No nosso mundo real No mundo deles E o Lucas perguntou Qual que é a minha opinião sobre Resident Evil 6 Como jogo de ação É um jogo competente É um jogo bom Como Resident Evil Pra mim, deixa a desejar Olha que da hora, rapaziada Estamos chegando no acampamento Nilfgaardiano Do começo da guerra Aqui parece que tem um bar Dá pra não retomar cerveja Vou trocar uma ideia com esse comerciante aqui Salve Tamba Seja muito bem-vindo Cara, se GTA 6 Se ele só anunciar GTA 6 Agora no evento que vai ter dia 24 Eu acho que já vai ser um dos bagulhos mais legais do meu ano Assim, relacionado a games, velho Eu tô muito, muito empolgado, Lucas Mas tipo, de verdade mesmo, velho Não me importaria em dar uma olhada no seu estoque Vamos ver o que que esse cara tem O que é que tem na sopa do neném, rapaziada Cara, eu elutei muita coisa da hora O Lucas perguntou O sistema de usar pele de animal ou carne desse jogo é igual Assassin's Creed? Cara, pele de animal Você pode vender Tipo, você pode vender pele de urso e de lobo Carne Você pode vender e se alimentar E daí recupera a tua vida Vê que aqui já tem uma quest Tem essa quest dessa Nilfgaardiana Eu vim de longe Eu procuro meu filho Ele serviu na cavalaria Nazare Deve encontrá-lo Eu preciso Eu preciso de ajuda Eu não sou um dos seus soldados Eita Isso é bom O nosso exército se recusou a ajudar Eu preciso de ajuda Tanto que eu pediria um troll de pedra O que que essa mulher tá fazendo na guerra, né, velho? É um raciocínio interessante, senhora O Lucas comentou Eu lembro quando a Epic lançou o GTA V grátis Parou, velho Parou Simplesmente E bugou o site dos caras E isso foi, tipo, sei lá Seis anos, sete anos após o lançamento, velho Você viu o quanto é fantástico E deu o Lucas As carne crua mesmo Ou tem que assar Carne crua mesmo, velho Dá pra comer crua E dá pra assar também O Vinicius comentou que Mortal Kombat 9 É o segundo jogo favorito dele Cara, os meus jogos favoritos são em primeiro Red Dead 2 E em segundo The Witcher 3 Eu tô jogando o meu segundo jogo favorito, velho Olha que coincidência Perguntar por que ela veio pra cá Que foi a minha curiosidade, velho O que ela veio fazer aqui? Por que decidiu vir procurar pelo seu filho agora? Ele escrevia cartas pra mim e pra sua noiva com frequência Elas vinham pelo correio toda semana E de repente elas pararam Não era coisa dele Algo havia acontecido, eu sabia Salve Tamba, aquele abraço Perguntar se os soldados falaram algo pra ela Os seus companheiros nas forças lhe disseram algo? Alguns nem sequer falaram Outros mentiram O quartel mestre, por exemplo Ele me disse que Hordbert, o meu filho Deixou o acampamento para uma patrulha E não retornou Por que isso é improvável? Ele serve na cavalaria leve Brigada Nazaire O meu filho não era um batedor Preciso da ajuda de alguém Para encontrar Hordbert Ou o seu corpo Dinheiro não é um problema Qual era a aparência do seu filho? Ele era fácil de se perceber Diferente dos outros Em todo o exército de Nilfgaard Eu duvido que houvesse outro com o seu cabelo Da cor do fogo Um Nilfgaardiano ruivo? O pai dele vinha de Magturga As pessoas são mais claras lá O meu filho herdou essa característica E outras do seu pai Posso contar com sua ajuda? Cara, claro Farei o melhor possível para ajudá-la Você não vai se arrepender Não há nada que não faria por Hordbert Lembre-se disso Pergunte por aí Veja se descobre algo O meu servo tentou fazer o mesmo Ele bebeu com os soldados no refeitório Mas não encontrou ninguém Da companhia do meu filho Caralho Lucas, mano Já volto Beleza, menino Lucas Aquele abraço Velho brigadão aí E a hora que você quiser Você está em casa Cara, é um acampamento gigante E o acampamento do Nilfgaardiano Velho Olha o Lucas Mata um soldado inimigo aí Se puder Queria ver o sistema de luta Velho Mata daqui a pouco O sistema de luta é a pior parte desse game Cara, não vai te brilhar o olhinho não O que mais impressiona em The Witcher Lucas É a questão das quests São várias secundárias insanas E a questão do sistema de probabilidades e possibilidades dentro do game Esse jogo, o Lucas, ele tem mais de 46 finais 46 finais E cada conversa, cada atitude, cada decisão que você toma no game Influencia no jogo Isso é o que mais brilha o olho das pessoas em The Witcher Mas a luta é bem básica Aqui eu não vou lutar, sabe por quê? Porque eu estou no acampamento do maior exército do game Não faz sentido eu matar um aqui que eu vou morrer já Mas daqui a pouco Quando eu sair aqui do acampamento do exército Eu começo a brigar com alguém aí, Lucas Que ideia é mais suave Eu posso atacar alguém de maneira mais tranquila Aviso aos derrotistas Já achamos mais uma quest Eu vou falar com o quartel mestre Agora que eu já olhei o quadro de aviso Eu vou aqui em missões E é esse aqui o emissor do contrato Cara, ele vende coisas também Deixa eu ver o que ele tem Me mostra o que tem É, não tem muita coisa Deu Vinicius Haaland e o Mbappé Haaland até o fim da minha vida Eu respeito a opinião de todo mundo Mas eu odeio o Mbappé E assim, não odeio o Mbappé Tipo, ah, eu odeio o Mbappé Eu só, cara Futebolisticamente Eu não curto nada do Mbappé Então é como se eu odiasse o Mbappé Achei ele extremamente arrogante E o Haaland é aquele cara pra cima Arraçudo Humilde Adoro o Haaland Adoro o Haaland Olha o Lucão, velho Nem a careca dele O Piquim Mbappé, né Mas o cara é um grande jogador de futebol É, né Vou perguntar se ele tá há muito tempo aqui Parece cansado, quartel mestre Está aqui há muito tempo Tempo demais Mas chegará o dia no qual O estandarte do imperador Estará sobre Novigrad E sobre Tretogon Então Todos iremos para casa Cara, eu vou falar da mulher Que tá procurando o filho Encontrei uma mulher Nilfgaardiana Que está procurando o filho Eu sabia que ela era teimosa Mas não achei que ela fosse Contratar um bruxo Digamos que as lágrimas da mãe Me comoveram E se todas as mães de Nilfgaard Viessem procurar os seus filhos Dá para imaginar É, faz sentido a tua opinião E prometi a ela que ajudaria Como se eu fosse revelar A movimentação de nossas tropas Alguém do norte Eles odeiam as pessoas do norte Benzemar ou Lewandowski Velho, curto os dois Aí é uma Uma briga boa Cara Benzemar porque ele joga Ao lado do Vinícius Mas eu gosto dos dois Ainda bem que eu posso Hipnotizar as pessoas Ele matou o filho dela Eu mandei que os capturassem Pegamos alguns no pântano Não muito longe Os outros conseguiram fugir Os homens que pegaram O que aconteceu com eles? Nós os enforcamos São as regras da guerra Mas não posso dizer Que o garoto ruim Gustava entre eles Quer dizer que ele escapou Você é um oficial Nilfgaardiano Esperava que fosse mais correto Se eu tivesse reportado Que alguns fugiram Eu teria que persegui-los Não tenho nem o tempo E nem os recursos Para isso Então disse Que todos estavam mortos É difícil Que algum deles Tenha sobrevivido No pântano Vou ver Se os encontro Ok E eu ainda tenho O contrato Ó, ele já lembrou de mim Viu o seu anúncio? Ah, sim Vocês bruxos São famosos Por serem excelentes Rastreadores Se for verdade Quem sabe Possa me ajudar Há alguns dias Eu mandei uma unidade De batedores Para a floresta Do outro lado Do lago Nenhum deles Voltou Encontre os meus homens E traga-os Para o acampamento Eu pagarei bem Como diz no anúncio E nada mais Precisamos ter os registros Em ordem também O tópico que eles iam Para a floresta Aí o Vinícius perguntou Courtois ou Neuer? Velho Eu adoro Courtois Acho que na Champions Do ano passado O Courtois Foi tipo O cara da Champions Junto com o Bezema Mas assim O Neuer tem uma história De Champions Copa do Mundo E foi um dos poucos goleiros Que esteve entre Os três Candidatos A melhor do mundo Velho Em 2014 O Neuer ficou em terceiro lugar Atrás de Messi Cristiano Ronaldo Velho Então Cara É Absurdo Absurdo Então Vou ficar com o Neuer Por que eles foram Para a floresta Velho Por que os seus homens Iriam para a floresta Algum motivo em especial? Nenhum Só uma patrulha Como manda o código Se eles estiverem mortos Os camponeses daqui Não veem vocês Como os libertadores Fale o que quer dizer Bruxo Uma unidade pequena Em uma área isolada Podem ter atacado Os seus homens Com mansinhos Um punhado De caipiras Com sapatos furados Mataram uma unidade De batedores imperiais O que mais? Quem sabe um dragão Os tenha devorado Esse broil joque Vou dar uma olhada Está bem Vou dar uma olhada Comece a sua busca Do outro lado do lago Nós os vimos atravessar E boa sorte Bruxo Realmente É Lucas É É É brabo Darianilson Voltei O que que eu perdi? Velho Só uma mãe Louca pelo filho Vá até o acampamento Abandonado Porra velho Aqui é Inter né Meu pai é colorado Velho Então Eu tenho que escolher Inter Vamos aqui Para a mapa do jogo Ah Daí o Lucas Estou esperando você Passar A espada Em alguém Sério Vinícius Vinícius é gremista Oh E hoje Não tinha Grenal Hoje velho O que que aconteceu No Grenal Hoje Rapaziada Vamos aqui Nas missões E vamos ver A Os contratos Tem essa aqui Vai ser essa mesmo E as secundárias Tá Show 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 Vamos Completar esse contrato Então Sério Porra Mas o Grêmio Fala a verdade O Grêmio Tem muito mais time Que o Inter O Grêmio Em questão de De elenco E tudo Ele é Ele é Fantasticamente Mas Porra Os caras tem o Luizito Soares Velho Quem que é o melhor Jogador do Inter Alan Patrick Poxa Chega a ser Chega a ser Covardia Aí o Lucas Perguntou No que que eu jogo Eu jogo no Playstation Velho E você Lucas Qual que é a tua Principal plataforma Velho Joga no PC Joga no Videogame Cara Eu vou colocar Um ponto de interesse Aqui Velho Xbox Series S Brabo 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 Mesmo Calca Eu tenho que ir Pra frente Pra frente A gente vai voltar A investigar Aqui Enquanto Vamos atrás Do acampamento Abandonado Localizar Esses caras Eu acho Fantástico A ambientação De The Witcher Velho Não deixe de falar Isso Só andar Cavalo Nesse mundo Esperando acontecer Alguma coisa É absurdo Pra mim Cara Tem o Game Pass Lucas Eu acho Eu acho O Game Pass Fantástico Velho Pegamos Essa ramificação Aqui Da estrada Aí sim Velho É muito bom Velho Tem Muito jogo E jogo Muito bom Velho No Game Pass Ó Aqui vai ter Espada Velho Localizamos Os bandidos Esse aqui Já era Já era Bandidinhos Já eram Bandidinhos Pão Machado Não quero Pão Machado Machado Não quero Também Espécie De poço Cara Serião Você vai adorar Velho Pra mim É tipo Um dos melhores Jogos da história Na minha opinião Assim Lucas Poucos jogos São tão bons Quanto The Witcher Poucos 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 Mesmo Cara Cara, e aqui era meio que um acampamento Tem várias casinhas Provavelmente por ficar próximo Aonde o exército Nilfgaardiano Se instalou É um vilarejo que eles abandonaram Porque na lore do jogo, rapaziada Tá tendo uma guerra De um exército De um povo chamado Nilfgaard Que tá invadindo Os povos do norte E eles invadiram Velen Curto Farquay, velho? Eu curto muito Farquay também E quero mandar um abraço pro meu amigo Tribocraft Ou melhor Vini Games Salve, salve Vini Games Um abração pra você, meu parceiro Tamo juntão, menino Vini Aquele abraço meu humano É nóis, Vini Games Um abraço gigante pra você, velho E fique à vontade aí Pra conhecer a galerinha Tamo trocando ideia Com o Lucas Com o Vinícius Só uma galerinha fantástica Tá aqui com nós também O Adenilson O Lucas GDN Só gente boa, velho Tá, vamos continuar Cheguei à conclusão Que aqui não tinha ninguém Além dos bandidos Tamo chegando, rapaziada Tamo a 142 passos Do acampamento Aqui encontramos uma ponte Ali pra trás já tem uma torre de observação Opa Olha aqui a patrulha desaparecida Pegadas de botas Mas alguns pés descalços também Estranho Preciso seguir isso Mais pra dentro da floresta Nilfgaardianos acamparam aqui E partiram às pressas Deixaram até as armas, velho Algo muito estranho Partiram às pressas E deixaram as armas Pegadas de Nilfgaardianos outra vez Vieram por aqui Escoltando um grupo de Camponeses descalços Ou será que era o contrário? Pegadas de Nilfgaardianos outra vez Pegadas de Nilfgaardianos outra vez 3x0 pro Grêmio Sério, velho Escoltando um grupo de Camponeses descalços Ou será que era o contrário? Velho, é foda que o Inter Tá freguês do Grêmio, né Eu tô achando a mesma pista aqui, velho Escoltando um grupo de Camponeses descalços Ou será que era o contrário? Cara, que embaçado, velho Vamos atrás, vamos atrás Encontramos alguma coisa aqui já, velho Tá, vamos continuar Salve, Eri Santos Um abraço pra você, Eri Santos 3x0 pro Grêmio Eu não imaginava um Chacote tão grande assim, velho O que ele é ali, velho? Ótimo O rigor morte sugere que foi veneno Espera O fígado foi removido Mastigado Necrófagos E aqui tem um monstro Tá, vou usar a Queen Vou dar meu escudo O protetor Opa Boa, Geraldão Cara, eu tava assim com receiozinho, velho Sangue de monstro Olho de monstro Escama de dragão Um ovo E o troféu, né Cara, será que era só isso mesmo? Algo pesado foi arrastado por aqui Corpos Algo pesado foi arrastado por aqui Corpos Ah, vamos voltar, né Dá pro acampamento Quero ver se eu venho já Esse troféu aqui Bandidos Já era, seus bandidos O que é essa mancha aqui, velho? Tem um cheiro, velho Tão vendo esse cheiro? Que cheiro é esse, velho? Vamos atrás desse cheiro Esse cheiro Vai nos levar a algum lugar, velho Caramba Parou aqui, velho Ó, um lobo Do nada, um lobo, velho Outro lobos aqui, velho Amei seu, lobão Cara, e o cheiro parou nos lobos Tá bom Cadê você, Carpinel? Vamos tomar um Everluce aqui Cara, é legal Quando nós tomamos Everluce Nós ficamos, tipo, bêbado Aqui, velho Então o cheiro vinha daquela mancha verde, Lucas Será que era isso, velho? Vamos voltar Contar pro cara E torcer pra nós receber Uma boa recompensa, velho Eu vou tentar vender esse troféu, velho Vou ganhar um dinheirinho Porque os caras não estão com o coração bom, velho Não pagam o valor da hora pelos troféus O Lucas perguntou quais jogos você faz live também, velho Eu tenho uma listinha aqui Que são os jogos que eu vou Tô jogando simultâneo aqui E daí, na medida que eu termino um desses Eu começo o outro E são eles Red Dead Redemption 2 Cyberpunk 2077 The Witcher 3 Hogwarts Legacy Atomic Hearts Vampyr Onechart Lost Legacy The Walking Dead O DatelTale E Redfall não Redfall eu já parei de jogar Redfall Riscando da lista Só esses aqui E na medida Que eu vá Zerando esses Eu vou começando Novos jogos, velho Cara, vamos aqui, ó Viagem rápida Cara, vamos lá na Tô jogando o DatelTale, velho Sabe aquele que saiu em 2012? Eu quero zerar a série completa Eu peguei o jogo Definição Tipo, a edição definitiva Onde tem todos os Os jogos de The Walking Dead Todos os capítulos Todos os episódios Então, eu quero jogar a completa Pra ver Que eu acho que vai ser da hora, velho Ó, vamos falar aqui Com o Quartel Mestre Saudações Honra e glória, Geraldo Como posso ajudar? Fala que eu encontrei Os homens dele Ok Obrigado, bruxo A sua recompensa Como diz o anúncio Vá fé Ok Ganhei 50 coroas Ainda está correndo Onde pelo acertamento? Cuidado Podem achar Que é um espião Muito massa Mas eu acho Se você fizesse Um de Assassin's Creed Ou jogos desse tipo Velho Eu A hora que saiu Mirage Sei lá Saiu Mirage Talvez eu jogue É porque eu já zerei Quase todos Assassin's Creed Eu faço live Há bastante tempo Lucas Então alguns Eu zerei em live Então agora Eu não estou jogando nenhum E não tenho Até eu tenho uma lista De jogos que eu vou jogar Futuramente Quando sair o Mirage É o único Que está na minha lista Para você ter uma ideia Lucas O último que eu zerei Que foi o Valhalla Eu zerei com Quatrocentas e poucas horas De Valhalla Então tipo Eu tenho muita hora De Assassin's Creed Eu estou jogando Alguns outros jogos Mas quando for saindo Jogo novo da franquia Com certeza A gente vai jogar Pode Pode ficar Tranquilão Que é da hora Assassin's Creed É da hora Eu acho Odyssey muito da hora Também Cara Deixa eu ver O que ele tem Me mostra o que tem Eu vou vender O meu troféu 24 unidades Mas vendi Seu personagem está fraco Opa mais um pouco Salve salve Smoke Como é que está você Meu parceiro Fazer mais missão secundária Pode deixar Vamos fazer mais Umas festezinhas Assim E como é que vai você Menino Smoke Você está bem Você está suave Mesmo meu parceiro Um abração para você Deus abençoe É nós Menino Smoke Quisera Sério Velho Da hora Da hora Pra bom que você zerou Nesse nível Cara Não vou jogar Guente com você Até mais Companheiro Quartel mestre Beleza Vamos aqui Ok Ele Voltou na missão Da atriz Mas eu não quero Continuar a história Apareada Nós temos O laço de sangue Que ainda é nível 12 E temos A verdade Estar nas estrelas Vamos ver se nós não temos Nenhum contrato Nível mais baixo Não Cara E fica da hora No Playstation 5 Ensmoke Temos um joguinho Que fica delícia Velho Saúde Rapaziada O Vinizão Falou Voltei Salve Salve Vinizão Seja bem-vindo De volta O Lucas Falou Meu mano Vou ter que sair Só amanhã Ou mais tarde Um abração Para você Lucas Obrigado Pela sua presença Obrigado Por ficar Até agora Aqui com a gente Deus abençoe Você Cara Um abraço Gigante Aqui no seu coração Menino Lucas Tamo juntão E é nós E não é eles Hein Lucão E daí o Smokey Zera Falou Já foi para a Novigrad Smokey Zera Eu já Velho Eu já zerei 5 Cara Já devo ter zerado Mais 7 vezes The Witcher Smoke E eu estou jogando No Playstation 5 Agora velho Eu comecei um save novo Eu estou jogando Quando comecei a jogar Novamente Na nova geração Vou não Velho Vou não Smoke Eu vou fazer As missãozinhas Aqui no Vigrad E vai depois Quando tiver Todas as coisinhas De velho Incompleto Ali A gente vai Na casa Da atriz Obrigado Lucas Um abração Para você Meu parceiro Tamo juntão É que lá É muito denso No Vigrad É um local Bem cheio De coisas E deu Vinizão Você viu o novo trailer Do Mortal Kombat Vi sim Insano Vinizão Insano E eu achei Muito legal Vinizão Porque eles vão Rebutar Toda a franquia Mortal Kombat Vai Sei lá Como que eles vão Eu estou muito curioso Para ver a história Que vai Sei lá Vai zerar tudo De novo Não sei O que os caras Vão fazer Ok A verdade Estranha As estrelas E vamos achar Essas ervas Dragonianas Ali Para a gente Ver o que Que o adivinho Tem para falar Para a gente Sério Vinizão Não acredito Nisso Vinizão Comentou Que a Amazon Vazou Três personagens Que vão Estar no novo Mortal Kombat Porra Véia Aí garotinhou Em Amazon Só que só Três Também Mas Mesmo assim Né Véia Vamos viajar Rápido Até aqui Rapaz Eu estou Com Nariz Muito Trancado Aqueles rapazes Que queriam Levar os mercadores Até Orson Flirt O que aconteceu Com eles Não sei Eles nunca voltaram Devem ter ficado Do outro lado Do ponto O que velho Omni-man Capitão Patria Pacificador Cara Vai sair Aquele tão Sonhado X1 Que tem Uma galerinha Da internet Em Vinizera Que O sonho Deles Era ver O Omni-man Que é tipo Um herói Vilão Brigando Com o Capitão Patria Que é outro Herói Vilão Assim E vai ser Da hora Poder ver Os dois Tretando No Mortal Kombat Porque todo mundo Fala Que eles Meio que Se comparam Em forças E os dois São como se Fossem Paródias Do Do Superman Então por isso Que todo mundo Acha muito Insano Poder brigar Com os dois Que da hora Não sabia disso Tem não Vinizão Bravo Demais Rapaz Eu vou ter que enfrentar Um dragão Será Tô entrando Uma caverna Aqui E um abraço Pro Pitbull Champanhe Cara Tamo dentro De uma caverna Muito misteriosa E assombrosa De uma caverna Valeu São carniçais É Matei Entre raiz Dracuniana Soldados mortos Raiz Dracunica Será que pode mesmo Ajudar Não é Dracuniana É Dracunica Ha 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 Vinizão Top 100 Hoje Hoje é difícil Domingão Entra pouca gente Na live E outra coisa Que eu descobri O Top 100 Não era de curtidas Por isso Que a gente Não tava entrando Top 100 Ele donate Aí no caso Tipo O Top 100 Não vale Quantas curtidas O cara tem Mas quantos Donates O cara recebeu Ele conta Pela quantidade De moedas Do Tik Tok Que ele Ah mas eu não ligo Para essas coisas Não Vinizão O importante É ter Tipo Você Os caras Que são Brother Da gente Uma lebre Aqui Junto Com a gente Na live Vezinha Vou voltar Para lá Agora Conseguimos subir E agora Só vamos ir Até o adivinho Para a gente É isso aí Carpeado Legal que essa vila Tá cheia de gente A Cloris Não anda muito bem Ela me disse Que é por causa De uma carne estragada Que ela comeu Carne? Onde ela arranjou carne? Não sei Mas o povo Diz que o homem dela Sempre vai Onde andou Tendo batalha Pode vir aqui Ah Está de volta Eis o que você pediu Tenho o que você pediu Obrigado Agora Me dê um instante Voltou Adivinha Vejo um lobo Avançando Em direção A uma torre Solitária Pelo meio De uma nevasca Ele segue A andorinha Mas a andorinha Não ouve Os uivos Do lobo E voa Cada vez Mais alto Pois ela sabe Que é a última Vez Que voará A andorinha É a síria E assim será Procure os sinais O mundo Perecerá Com o gelo E renascerá Com o novo sol Ele Renascerá Pelo sangue Ancestral De Henniker De uma semente Plantada Profecia Diz Vai 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 Ah Ah Leitei Uma missão Não teve muita coisa Que aconteceu na missão Ganhamos pontos de experiência Pelo menos Tratos A gente ainda tá no nível 11 As principais Salve Vinicius Seja bem-vindo meu parceiro Vinicius Um abraço pra você meu amigão Cara, vamos pras corridas 3x1 Vini O vexame não vai ficar tão grande Pelo menos né Vinicius Tá ruim, tá ruim Mas não tá tão ruim É com isso que o Colorado tem que Tem que se contentar né A Winter fez um golaço Sério, é um king que fez o gol Cara, é gigante o mapa do negócio aqui E é Oxenford Acho né E aqui é Novigrada Acho que essa aqui é mais legal E aqui vai ter uma missão secundaria Cara, vamos primeiro aqui rapaziada Pra gente ir atrás dessa quest E aí a gente vai até atrás da corrida Aqui tem um acampamento Newf Guardian Tá, 158 metros Não sei, mas foi um golaço de cabeça Ok, vamos atrás da quest Que tem aqui Nessa ruína Olha só, velho Que da hora Uma ruína Ruína mesmo Só tirar o marcador Há algo aqui Onde está aquele artefato Que queira me deu Você foi quem trouxe o vinho azedo A maldição é tão culpa sua Quanto é minha Tá Eu vou equipar um negócio Que a queira me deu Acho que é o Xerovox Posso equipar ele agora Xerovox Cara, não consigo aqui O que estão fazendo aqui O que estão fazendo aqui Esse veio voando da lua Estamos fazendo ofertas Para o Deus Supremo É claro Você também pode pedir a sua ajuda Quer dizer Se tiver ofertas adequadas Ele rejeitou as nossas E amaldiçoou o vilarejo inteiro O Deus Supremo Você diz É a primeira vez Que ouço falar dele É alguma deidade nova Não Ele é antigo Reverenciado Pelos nossos antepassados Dizem que foi assim Roslávio de Oreton Veio aqui Para colher palha De repente Sem motivo Um arbusto Explodiu em chamas Então Roslávio Ouviu uma voz Vinda do chão Exigindo oferendas E obediência Temos vindo desde então Trazendo presentes Em troca O Deus Supremo Nos guarda E protege do mal Agora É bem óbvio Então O que há de errado Com as suas oferendas Não precisa debochar De nós Pode ver bem Que só trouxemos Restos Antes da guerra Não daria isto Nem aos meus cães Mas o que podemos fazer São os tempos E eles vão piorar O Deus Supremo Diz que se não tiver Uma tira de bacon E um barril de cerveja Pelo menos Esse Deus Supremo Eu acho que É Um Deus faz muito Velho Posso interceder Por vocês Com esse seu Deus Supremo Tenho a impressão Que nós nos entenderemos Bem Suponho que tentar Não machuque ninguém Para falar com ele Você precisa ficar Na frente do altar E gritar Deus Supremo Ajude um pobre Coitado necessitado Quem sabe ele ouça Um estrangeiro O que? Eu ouso perturbar O meu descanso Divino Mortal Eu ouso perturbar Porque quero que Vossa divindade Desfaça A maldição Que lançou Aqueles camponeses Não têm Eles devem trazer Oferendas dignas Ou todos Enfrentarão Marseca Geadas Terremotos Avalanches Tenho dito Avalanches Aqui? E como ficaria isso? Sem resposta Do Deus Supremo Tudo bem Podemos terminar A nossa conversa Quando eu o encontrar A voz veio Do subsolo Vamos ver Vinho Ou melhor Vinagre Alguém bebeu Mesmo assim Posso seguir O cheiro Ok Vamos localizar O Deus Supremo Alguém pôs Uma ilusão Da hora Véi Talvez seja um mago Um bruxo Pra pôr ilusão Tem que me entender De magia Esse é o Deus Supremo O que? Quem ousa Perturbar O meu ser Que que é isso Véi Geral De Rivia É um prazer Esperava que o Deus Supremo Fosse uma força corpórea Mas nunca esperei Que fosse Corpulento Você engordou bem Por conta Ah ele tá gordo Porque os outros Estão tratando ele Por conta Não vai dizer nada Sobre a ajuda Que dei a eles As bênçãos Absorvições Que bicho que é esse Véi Creia Nesse povo Precisava disso tudo Cuidaria deles Ainda se eles Cumprissem Com seus deveres Mas recentemente Eles oferece Essas migalhas Patéticas Que eles roubam Das bocas Dos seus filhos E para piorar Você os amaldiçoou E eu não vou Desfazer a maldição Até me trazerem Oferendas dignas Tenho que me contentar Com feijão e trigo Sem chance E pode dizer isso a eles Faz muito Que está neste buraco Faz um século Mais ou menos Século No inverno Me refugiei aqui Fiz uma fogueira Tão grande Que as chamas Atravessaram as rachaduras E queimaram os arbustos Tosse por causa Da fumaça E do nada Ouvi um camponês Uma voz do nada Ele disse Um milagre E foi assim Que virei um deus Está mais para um parasita Eu também acho Mas o que são Freia e Militelli Então Salve Andy Eu falar para ele se contentar Com as oferendas simples Rapaziada Que dilema gigante Esse que eu tive Agora na minha cabeça Se eu falar Para ele se contentar Com oferendas simples As pessoas ainda Vão continuar Cultuando um deus falso Que na verdade É um cara Que vive no subterrâneo E por mais que seja simples É tudo que eles tem Eles estão tirando Da boca dos filhos deles Para dar essas oferendas A esse falso deus E eu posso matar ele Só que eu queria Uma opção de Cara Não precisar lutar com ele Tive uma ideia Sobre como resolver isso É só eu te matar Isso aqui é uma brincadeira mortal Demostra do que é capaz Faleceu o deus supremo Será que foi atualizado o bestiário? Corco grelhado Opa 20 coroas E couro fortalecido Vamos ver se tem coisas aqui Pode ambar Elixir elemental Vamos ler esse livro aqui O que nos leva ao apelido Do atual Governador da Redânia O inflexível Permita-nos diagnosticar As causas e consequências Dessa denominação Primeiramente as sementes Da inflexibilidade De Radovide Com certeza foram plantadas Em sua infância Quando nasceu Filho do rei Vizimir E da rainha Redwing Em 1255 Seu cuidado foi imediatamente Confiado a Filipa Filipa pra quem não sabe É uma das bruxas Uma das feiticeiras mais braba Que tem Enquanto ninguém questionaria Sua capacidade para o papel de tutora Poucos podem enxergá-la Como uma cuidadora amável Para uma criança E seja lá quais lições Ela tem ensinado Claramente deixaram uma marca O próximo passo No caminho de Radovide Para se tornar inflexível A morte de seu pai Quando ele tinha 13 anos Embora os rumores Digam que o pai E filho mal se conhecia O mero fato De ser lançado A herança de alguém Sendo tão jovem Em circunstâncias Tão sombrias Deve ter causado Um efeito endurecedor Finalmente a regência Terminou o aprendizado De Radovide Para se tornar o inflexível Liderado por Digitras O Tretogor O conselho de regência Transmitiu para Radovide O estilo de política Filtrado nos princípios Agressivos desse homem Sem limites E com a razão do estado Em primeiro lugar Tá Só tá contando Por que Que o Radovide É tão horrível Aqui tem um pão Dá pra mim pegar o pão Tá Vamos avisar os camponeses Algo novo Tenho novidades O seu Deus está morto Era só um monstro comum Senciente Mas malvado Que tirou vantagem De vocês Vocês passaram fome Enquanto ele engordava O que foi que você fez? O Deus Supremo Nos alertou Ele disse Que uma morte depravada Nos aguardaria Vamos Trebo Cara Eles ficaram bravos ainda Somente orações em grupo Poderão nos salvar agora É uma crítica A fanático religioso Eu matei o cara Que estava enganando eles E eles ficaram bravos comigo Poggers Rapaz Estou bem contente Com o nosso progresso No jogo hoje Fizemos várias missões Estamos já quase Na metade Do nível 11 A gente ainda tem A quest da corrida Agora a gente vai Atrás da Siri Em novo e grave Mas antes Eu vou dar uma olhadinha No mapa do mundo E rapaziada Agora já é 20h40 Então eu acho que Já quase passamos Das nossas duas horas De livezinha Agradeço De coração Todas Mas todas As pessoas Que trocaram a ideia Comentaram Conversaram Aqui com a gente Um abraço gigante No coração de cada um Deus abençoe Ilumina Proteja Guarde a vida De todos vocês Obrigado mesmo Rapaziadinha De coraçãozinho Pela Presença De todos Fiquem com Deus E rapaziada Até La próxima Obrigado 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 Amanhã Não teremos livezinha Mas A partir de terça Feira Voltaremos Normalmente Com Nossas Livezinhas Obrigado A todos Valeu Rapaziadinha Tamo juntão E É nóis